Fala pessoal, vem comigo pra mais um vídeo. Esse lavatório já tá sentado, pessoal. E agora você vai aprender comigo de um jeito diferente, de uma forma diferente, como assentar, você tem o rodopia, ou roda banca, ou frontal, entendeu? Muitas pessoas conhecem o frontal, roda banca, rodopia. Aqui na nossa região conhecemos como rodopia, que é aquela parte que vai aqui em cima. E eu vou te ensinar assentar de um jeito diferente, que eu acho que muitas pessoas ainda não tem conhecimento. Muitos já assentam desse jeito. E vou te explicar também, caso você não queira assentar o seu rodopia, porque eu já assentei pedra, entendeu? Bancada. E o dono não precisa assentar o rodopia. Se você não quiser assentar, tem um detalhe aqui que eu preciso te explicar. Acompanha comigo aí. Aproveita, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, que tá aqui em cima. Clica nele pra todos, pra você se notificar de todo o vídeo que a gente quiser aqui no canal. E ajuda muita gente aí também se você compartilhar nossos vídeos pra os seus amigos aí, caso alguém queira aprender aí, construção aqui com o nosso canal. Beleza? Preste atenção. Eu vou sentar aqui de um jeito diferente. Acompanha comigo. Aqui, vocês percebem aqui, ó, que já tá assentado e tem um acabamento aqui bem perfeito. Aqui, ó. Entendeu? Aqui eu não deixei cerâmica, né? Deixei sem, assentei e deixei sem. Entendeu? E eu introduzi essa pedra aqui dentro. Por que que eu introduzi essa pedra aqui dentro? Por quê? Porque dessa parte daqui tem o ferro que tá entrando ali, ó. Aqui dentro. Então, tá segura aqui. Aqui não tem ferro. Então, essa parte tem que se introduzir aqui dentro, porque ela vai segurar dentro da parede. Caso você não queira colocar o seu rodopio, o que que você deve fazer? Você tem que introduzir na parede desse lado e desse lado. Vocês percebem que aqui, ó, eu não introduzi, tá vendo? Olha aqui, ó. Não tá introduzindo. Por quê? Porque eu vou colocar o meu rodopio. Mas caso você não queira colocar a rodopio, o acabamento tem que ficar perfeito, igualzinho esse que tá aqui, ó. Então, você encaixa de lá, encaixa de cá e você faz aqui o rejuntamento. Caso você não queira colocar o seu rodopio, isso é uma opção sua. Tem muitas pessoas que não querem colocar. Eu já sentei pedra e a pessoa não quis colocar. Então, lembrando, se você não for colocar a rodopio, tem que ser encaixado dos dois lados e o acabamento tem que ficar perfeito, igual tá aqui, ó. Então, agora a gente vai sentar aqui o nosso rodopio com um produto diferente e você vai gostar de por quê? Porque vai ficar bacana. E pode sentar também com massa plástica. Senta aqui em cima com massa plástica. Qual a diferença da massa plástica pra o silicone? Que é o que eu vou sentar aqui, pessoal, com silicone. Qual a diferença? A massa plástica, ela quebra. Ela não tem flexibilidade igual o silicone. Lembrando que o silicone tem que ser de marca boa pra você utilizar aqui. E tem que ser o PU, né? Que é o silicone PU. Beleza? Então, pode ser com a argamassa C3. Corta e coloca. Porque a argamassa C3 você não pode colocar aqui em cima. Entendeu? Já o silicone e a massa plástica pode ser sentada em cima. Então, vamos cortar essa bilhinha aqui agora. Vamos fazer as medidas. Aproveitando, vou mostrar pra vocês como ficou. Porque eu já coloquei. Ó, tá aqui. Primeiro, a gente vai assentar essa aqui, ó. Essa aqui. Lembrando também de outra coisa. Quando você assenta ela desse jeito, não há necessidade de você colocar cruzetinho aqui de baixo. O espaçamento aqui de baixo. Por quê? Porque quando eu passar o silicone na lateral aqui do lado de lá, eu vou passar aqui embaixo também, ó. Aqui de baixo. Nessa parte aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Então, quando eu colocar essa pedra aqui embaixo, quietinho, não vai passar água aqui. Depois eu só faço um rejuntamentozinho aqui, beleza? Só isso aí. Primeiro, coloca essa aqui. A outra vai ser colocada aqui, ó. Desse jeito. Lembrando sempre que o acabamento tem que ficar pra fora e pra cima, né? Que foi feito assim, ó. Veja bem. Olha aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha aí, que bacana. Entendeu? O que que acontece? Lembrando sempre de deixar retinho, ó. Retinho aqui, retinho aqui. Como você pode sentar, você coloca aqui o esquadro aqui, ó. Entendeu? Pra encostar aqui. E aqui é a mesma coisa. Aqui, se você quiser deixar uma flechinha, pode. Se você não quiser, não precisa. Por quê? Porque você vai usar o pego aqui também. Então, o pego vai ser usado em todas as partes da pedra. Então, vamos colar isso aqui agora pra vocês verem como funciona. E aí, você vai usar o pego aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto